Bom dia, ontem por volta de 17 horas a polícia militar foi acionada pela vítima após tomar conhecimento que sua motocicleta havia sido furtada na rua Martins Mundim. Segundo a vítima, estava no seu trabalho e que em dado momento deu conta de que sua motocicleta havia sido furtada por autor não identificado e que este autor teria entrado no seu trabalho, pegado a chave e evadido sem ser visto por ninguém. A vítima estava no local aguardando a chegada da guarnição, juntamente com a testemunha, no momento em que viu um autor transitando nas proximidades na referida motocicleta. De imediato ele e essa testemunha acompanharam o condutor na motocicleta furtada, conseguindo abordar na rua Pinto Dias e aguardou no local até a chegada da equipe. Já no local, a equipe realizou a abordagem de um menor infrator de 17 anos que negou a autoria do furto. Segundo ele, havia comprado a motocicleta de um indivíduo desconhecido, ele não soube informar precisamente quanto teria pago na referida motocicleta. E diante dos fatos, o autor foi conduzido para a delegacia aí, na presença de sua representante legal e a motocicleta removida pelo guincho.